Quando a gente olha para as montanhas, a gente fica se perguntando como elas se formam, não é? E para a gente tentar entender como elas se formam, nós temos que ir em lugares como os Himalaias, como os Andes, para tentar vislumbrar os processos que estão por trás das formações das montanhas. No Nordeste do país, nós tivemos uma grande cadeia de montanhas há 600 milhões de anos atrás. Então, para eu tentar entender como essa montanha de 600 milhões de anos atrás se formou, nós temos que partir de análogos que já existem. E no caso particular do Nordeste, o análogo mais sensato em ser utilizado são os Himalaias, que envolvem a colisão entre dois continentes. No Nordeste, nós tivemos como se fosse uma dupla colisão ao mesmo tempo, quase que sincrona. E por conta dessa colisão sincrônica, você criou uma geometria que permitiu que o Nordeste escapasse, que houvesse um fluxo de massa em função das tensões dessas deformações. E esse escape funciona como um sabonete, quando você tenta apertar um sabonete e ele escapa da sua mão. O que eu vou tentar entender dentro desse projeto é como que a interação das tensões, promovidas por conta dessa dupla colisão, interagiu ao longo do tempo, transformando as rochas, transformando as condições fisico-químicas das rochas, e permitindo que elas fluíssem e escapassem, como eu dei o exemplo de uma tectônica do sabonete, vamos dizer assim. Tchau. 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 Tchau.